Caso o homicídio nebe acontece em 2ª Tocorrua, madrugada, horas timor-leste, e recinto um pás, aldeia e faca, sucumaleu o posto administrativo de um alheio no município dele. Comandante Peneteli no município dele, superintendente Sefi Armando Monteiro Ateten, e o acontecimento ne Peneteli detém uma estudante um pás na Isanulo Resinem e acelha a detenção durante horas e tunulo resinrua Nelara. O de ralo o processo de investigação, a Fuenlóriba Tribunal Distrital dele submete para o processo primeiro interrogatório. Além de ne, o acontecimento refere resulta estudante na INEM, retancane, cnouradão ne, halauela tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares. O de Beto agora, Peneteli, se da Gubel explica a cronologia do acontecimento neba público, tamacazo ne e arrela o processo de investigação. O processo de investigação, o processo de investigação, é o detenção de uma amostra de um resino com a identidade de uma anessão IDA. 2. NM, 11, LDSDZ, 12, ZPZ, 13, AZP, 14, ZSZ, 15, ZCM, 16, FAL. O Brasil, a investigação na rua não espera continuar a Nafat e a Nain, Sanur Sim, Nene, continua a ser metido ao processo de investigação. Domingos, em maio, no Darmatebian, em Amman, a Rússia Conferência Impressa declara que estudante de Sira-Makhalo Plano ou de Hakoto, em uma vida. Também a família em Sira-Rússia atuou o processo de investigação para o caso refere. Sobre o caso refere. investigação. OASNE Matheis Inenrique Maia Suárez submete a uma para o processo de autopsia do Hospital Nacional Guido Valadares no entrega a uma família que houve a cerimônia funeral. Equipe Cobertura, XMN.